1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Sabemos perfeitamente que não durámos para sempre Os cantamos para vocês amanhã quem canta para a gente Foi fatal a partida sem tempo para despedida Quando lembro de vocês ainda dou uma ferida Se os boi vão tão cedo esses podem ser vocês Mas há quem ainda chora quando chega aquele mês Pensei que fosse exagero o que eu via lá fora Quando aconteceu comigo ouvir que o homem forte chora Podia não ser comigo mas eles tinham seus planos Abraçar seus amigos cuidar bem de seus manos Quem foi que puxou o pano? Quem interrompeu os planos? O primo dos de meu irmão de quem hoje só lembramos Depois me vem a esperança de que eu fui ver em breve Vocês estão na memória de Deus isso me deixa leve Revelação esclarece 21 versos 4 Morte não mais haverá nem que a morte ouro em pranto O que foi que carbonos é bom? Hoje é só dar uma nos olhos, angústia no coração Sou tristeza todo tempo com a vossa foto na mão Ficamos pra trás, vocês partiram por sucesso Já nos passaram, mas eu ainda vos desejo Não há quem não sinta a falta do velho sistema Do nosso puto rap e da nossa cota eva Piores perdas e quedas que eu fui do meu íntimo Lá do meu enrolavam ao ver um querido partindo Conformado com tudo havia ali algo sem sentido Por que que a gente morre? Deus ainda permite isso Fechei consolo a todo lado mas sua bíblia me deu Duvidava do que lia, quase fiquei ateu Já rouco de tanto chorar e cansado de perder Meus Coríntios 26 versos 15 me alerta Como último inimigo a morte será reduzida a nada Satanás encarcerado, vossas memórias lembradas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pena que vocês não podem ver isso Eu sinto a vossa falta lamentando com os fios E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma